Pessoal, vamos falar sobre o mercado livre de energia elétrica que parece que vai entrar em vigor em 2028. Será mesmo? Olha que notícia boa. Essa notícia foi sugerida por Flávio003 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, já há alguns meses que a gente vem falando nesse assunto, já fizemos um vídeo que mostrava a preparação do Brasil para o mercado livre de energia. Já fizemos recentemente, no finalzinho de setembro, um vídeo falando sobre a entrada em operação do mercado livre para cargas de alta tensão, ou seja, para empresas que devem começar a funcionar em 2024. E agora a gente tem a boa notícia de que o governo está propondo a abertura total do mercado livre de energia a partir de 2028. Olha que maravilha. Ok. Ainda está meio longe, né? Podia ser mais perto isso. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, né? Mercado livre de energia, para quem não sabe como é que funciona, é uma coisa muito simples. Hoje em dia no Brasil, conforme o lugar do Brasil que você esteja, você só pode comprar energia elétrica de uma operadora. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, eu compro da Light. Eu detesto a Light. Eu tenho vários problemas com a Light. Eu já deixei claro que no dia que eu tiver uma opção a Light, eu vou pagar 10 vezes mais caro a energia, mas eu não vou comprar da Light. Mas, enfim, eu não tenho alternativa no momento. Eu tenho que comprar da Light. É a única alternativa que eu tenho. Em Niterói, que é uma cidade aqui do lado, é a Ampla. Agora eu não sei se chama Ampla ainda ou se mudou de nome. Mas é uma outra fornecedora de energia elétrica que tem lá em Niterói. Em Minas Gerais, tem a Força e Luz, a Energiza e a Semig. Então, dependendo do lugar que você está, você não tem opção. Você tem que comprar daquela empresa distribuidora. E qual é o problema disso? É o problema de todo monopólio. Se você tem um monopólio, a empresa não tem nenhum incentivo para melhorar o serviço dela, para te dar um serviço melhor. Porque vamos supor, como é o meu caso, eu estou absurdamente insatisfeito com o serviço prestado pela Light. Eu pagaria qualquer coisa para não ser mais atendido pela Light. Só que eu não tenho essa opção. O governo proíbe outras empresas de atuar aqui no Rio de Janeiro. Essa é a situação de muitas pessoas ao redor do Brasil. E, além disso, você tem a questão do preço, que precisa ser tabelado pelo governo. Porque, lembra, se eu sou obrigado a comprar da Light, e, hoje em dia, energia elétrica é algo que é impossível você viver sem, você acaba ficando na mão da empresa. Então, no final, o governo que tabela os preços lá, que define qual é o preço da energia elétrica. Isso nunca é o ideal. Por quê? Porque o governo está sempre do mesmo lado das grandes empresas. Acaba cobrando mais caro do que precisa, justamente para fazer esse tipo de coisa, para ajudar o lucro das empresas amigas dele. E, por outro lado, quando o governo resolve interferir nesse mercado diretamente, congelar preço e coisa e tal, também faz besteira, porque aí também deixa a empresa sem capacidade de investimento, sem capacidade de recuperação financeira, e daí o serviço piora ainda mais. Então, o ideal não é isso. O ideal é sempre deixar o mercado definir o preço de energia. No momento que você tiver várias empresas fornecendo energia, você, naturalmente, vai ter uma disputa pelo preço. É a mesma vantagem que a gente tem, ou que a gente teve lá nos anos 1990, foi em 1997 que foi a privatização da telefonia, era a mesma coisa. Antigamente, aqui no Brasil, se você tinha um telefone aqui no Rio de Janeiro, o seu telefone tinha que ser da Telerge. Mesmo o celular, era Telerge celular. Em São Paulo, era Telesp e coisa e tal. Você tinha que atender por essas empresas. E, quando teve a privatização, passou a haver várias empresas que você podia escolher de quem que você comprava o seu celular, pelo menos, a linha fixa ainda é por área, mas o celular, que hoje em dia, vamos combinar, ninguém mais usa a linha fixa, o celular você pode escolher a empresa que você quer. Com isso, naturalmente, criou-se um mercado em que as linhas, hoje em dia, custam R$ 5. Olha, na época que eu comprei o meu primeiro telefone, eu comprei a minha linha de telefone por R$ 4.000, na época era caro pra caramba o telefone. Você declarava telefone no imposto de renda, era um bem que você tinha. Não o telefone em si, o aparelho em si não importa, era a linha, o número que você tinha no telefone. Por quê? Porque as empresas estatais e monopolistas não tinham interesse nenhum em melhorar o serviço delas, mercado cativo, ainda era estatal, ainda uma cabide de emprego maluco, um monte de gente encostada. Não estou dizendo que 100% das pessoas que trabalhavam na Telerge eram encostadas, mas tinha muita gente encostada. Enfim, é a mesma revolução que se viu naquela época, você pode ver agora. O que vai acontecer? Você vai ter o mercado de distribuição, esse, por exemplo, aqui no Rio, a Light, eu vou ter que continuar pagando uma merrequinha pra Light, porque a energia pra chegar na minha casa vai usar o poste da Light, mas eu posso comprar essa energia de quem eu quiser. Então pode ter, por exemplo, eu posso comprar energia lá de São Paulo, da empresa de São Paulo, da Eletropaulo, né? Posso comprar da Bahia, da Selva, posso comprar de Minas Gerais, onde eu achar melhor. E pode ter outras empresas também, podem surgir outras empresas oferecendo energia elétrica. Quem oferecer o melhor preço, eu pago. De novo, vou ter que pagar um deltazinho, que é o custo da fiação, da manutenção dos postes pra chegar na minha casa. Esse valor eu continuo pagando pra Light. Na verdade, a conta vem, eu compro energia do fornecedor de energia, já com esse valor que ele vai repassar pra Light pelo uso do poste, né? Mas eu compro de quem produziu essa energia. Você pode até ver no futuro, por exemplo, quando mostra que o movimento Luz Livre, que é um movimento também que pede exatamente isso, que busca justamente o livre mercado de energia elétrica, né? E ele fala, por exemplo, você é um cara preocupado com emissão de carbono, você não quer comprar energia de empresas que usem usinas de carvão ou gás natural ou de petróleo pra produzir energia, quer comprar só de energia renovável, por exemplo, você pode comprar. Pode ter uma empresa, provavelmente vai ser um pouco mais caro que esse tipo de energia mais complicado, mas se você quer ter a sua consciência tranquila, você pode comprar dali. Eu acho perfeito isso. Se você não se importa com isso, quiser comprar energia barata, e gastadora e poluidora, você compra de quem estiver oferecendo esse preço. Você cria um mercado em que as pessoas podem escolher o lugar onde vão comprar energia. É muito melhor isso sobre qualquer ponto de vista que você veja, né? E não é nenhuma novidade, isso já é assim nos Estados Unidos, já é assim na Europa, já é assim em um monte de países, funciona muito bem. Tem que se tomar cuidado com algumas coisas, tá? Por exemplo, eu fiz uma reportagem há pouco tempo atrás, quando teve aquele inverno muito rigoroso lá no Texas, em que a energia spot, o preço subiu muito. Então, o que acontece com essas empresas que você compra energia? Você faz o contrato, e o contrato vai especificar. Algumas botam um valor médio, coisa e tal, um pouco mais caro, mas que garantem aquele valor ao longo de um período grande. Outras, como era o caso de uma empresa específica do Texas, vendia sempre a energia spot. no que o valor de energia subiu pra caramba, teve gente pagando conta de luz absurdamente caro lá. Você tem que tomar cuidado com isso, porque nem sempre pegar a opção mais barata é a melhor. Você tem que ver a opção que mais adequa pra você que te dá alguma garantia sobre subida de valores de energia repentinos, né? Aqui no Brasil, a gente não tem muitos problemas com invernos rigorosos ou coisa do gênero, né? Felizmente, aqui a gente tem um clima excelente. Mesmo quando é inverno muito rigoroso aqui pro Brasil, não é a situação que você vai morrer congelado se você não tiver nada, não tiver energia na sua casa. Mas, ainda assim, pelo menos na maior parte do Brasil. No sul, você pode sim morrer congelado se você não tiver energia na sua casa. Mas, mesmo assim, você fazendo a conta direitinho, você sabendo de quem você compra essa energia, quais são as condições do contrato, é a melhor coisa que tem. Acho uma excelente notícia isso, né? Então, o governo já está propondo... Não é certo ainda, como eu falei. É certo que, já é certo, que em 2024, daqui a dois anos, vai entrar o mercado livre para alta tensão, ou seja, para grandes empresas. Então, se você tem uma grande empresa que consome muita energia, você já vai poder escolher de quem você vai comprar essa energia em 2024. Já está logo ali. para pessoas, consumidores comerciais e industriais ainda não habilitados, ou seja, para o resto da galera, a galera toda, começaria em 2026 e abriria todo o mercado de livre-energia a partir de 2028. Então, isso é o que eles estão propondo. Então, só para ressaltar, 2024, alta tensão, já está certo. Já vai ser. 2026, 2028, eles estão propondo isso. e ainda vai ter negociação. A gente espera que isso saia, sim, uma boa coisa, mais um bom motivo para você votar no Bolsonaro, porque você vai manter essa perspectiva. O Lula, meu amigo, sabe Deus o que ele vai querer na cabeça dele fazer com essas iniciativas que estão sendo tocadas pelo Paulo Guedes. Então, abriu a consulta pública em que a ideia seria, aqui ele está falando aqui, alta tensão, a partir de 2024, indústrias e consumidores comerciais que ainda não estão habilitados, que ainda não estão em alta tensão, seriam a partir de 2026 e, finalmente, o mercado inteiro a partir de 2028, ou seja, inclusive, consumidores residenciais. Então, muito bacana isso. Tomara que dê certo. E esse movimento Luz Livre aqui, vale a pena vocês conhecerem também, é justamente um grupo de pessoas que está buscando esse livre mercado de energia elétrica. Eu acho que é uma coisa realmente excelente isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti